Uma nova skin super ultra rara acaba de ser descoberta no CSGO por um site que estava sendo desenvolvido para ser uma database de skins. Esse site vai atuar assim como o CSGO Float, cadastrando todas as skins do CSGO e ranqueando de acordo com o float ou o pattern. O site em questão é o float.skinport, basicamente a mesma coisa que o CSGO Float e o CSGO Exchange. E ao cadastrar as skins desse site, eles acabaram descobrindo uma nova skin top 1 float do mundo. Keydrop, o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. A skin está no inventário desse colecionador aqui de Hong Kong e aparentemente é um colecionador que joga CSGO há muito tempo. Não é ontem que ele começou a jogar CS e colecionar skins, mas no inventário dele não tem muitas coisas. A gente sabe que ele é um jogador veterano, ele tem aqui a moeda de 5 anos de serviço do CSGO. E aqui no final do inventário dele, logo depois do coin aí da Operação Playback de 2013, tem a faquinha baioneta, então provavelmente essa faca está no inventário dele há muito tempo. E o que foi descoberto é que essa faca é bugada, ela tem um float inexistente de 0.000 infinitamente. Outra curiosidade dessa faca muito estranha é que ela não é trocável. Ela não pode ser vendida no mercado da Steam e nem ser trocada entre players. Ao inspecionar essa baioneta dentro do CS, a gente vê que é uma baioneta normal, aparentemente, só que aqui dentro nem tem como ver o float, né? Quando a faca é vanilla, não dá para ver o float aqui dentro do CS, só no inventário ou nas databases. Aqui no inventário deixa bem claro que ela realmente tem o float 0 e também a Paint Seed 0, isso aqui é muito bizarro. Se tratando de baioneta vanilha, existem apenas 5 que foram geradas aí, randomicamente, com a Seed 0. Eu digo isso porque elas têm float, né? Essas aqui têm Paint Seed 0 e float de algum certo número. Já essa faca que foi descoberta, ela tem o float 0 infinito e também o Paint Seed 0, então parece que ela foi criada. Já que além do float ser 0, elas também não são trocáveis. Enquanto uma baioneta normal, ela é trocável e também pode ser vendida no mercado. Essa faca e o seu dono provavelmente vão ficar muito conhecidas na comunidade, porque um caso parecido já aconteceu antes, que é o famoso caso da carambite sem estrela. Vou explicar para vocês já o que significa isso. Todas as facas, inclusive as carambites, têm uma estrelinha ali antes no nome, mas essa carambite em especial foi gerada sem essa estrelinha por algum motivo. E também sem float, como se pode ver aqui no topo do CSGO Float e também com a Seed 0. Ou seja, algo me diz que essa faca aqui também foi gerada. Apesar de aqui ela aparecer com a estrelinha, na hora que se inspeciona, realmente dá para ver aqui que não tem a estrela antes do nome da carambite. Sobre a raríssima carambite sem a estrela, tudo indica que ela continua no inventário desse colecionador aqui do Japão. Infelizmente o inventário dele está privado, não tem como a gente ter certeza. Mas pelo menos aqui nessa data base mostra aí que há 379 dias o item está no inventário dele. Com certeza foi gerado naquela época que os estagiários da Valve ainda estavam fazendo algumas cagadas e duplicando skins quando elas eram roubadas. Esses dois colecionadores têm algo em comum que é realmente muito raro e incrível. Ambos possuem facas bugadas, facas que não deveriam existir no CS. Talvez essa baioneta que acabou de existir não seja tão rara quanto a carambite. Porque é possível ver aqui que ela foi gerada com a estrelinha. Então talvez o cara que gerou aqui essa baioneta cometeu apenas um erro. Enquanto na geração aí da carambite vanilla especial, dois erros foram cometidos porque além de não ter float, a faca também não tem a estrela no nome. Um assunto interessante também é quanto deveria custar esses itens bugados. Só que é um fato que eles não podem ser trocados nem vendidos. Então no caso só a conta poderia ser vendida para um colecionador. Mas isso não é exatamente permitido na Steam, se eu não me engano. De qualquer forma, um destaque aí para o site Skinport que conseguiu descobrir depois de muito tempo e documentar esse skin no database deles. Realmente é muito incrível que essas facas tenham esse float insano, mas é simples de entender. Elas foram geradas, por isso que elas têm pattern zero, float zero e no caso da carambite, nenhuma estrela. Antes de ver o próximo vídeo aqui no canal, não esquece de se inscrever e deixar um like. Um abraço e falou!